A vida de SP, pega a visão de PH e PSP, pega a visão de frontal e SC, pega a visão de geral e as carriçara, pega a visão de dia de velho e geral fica trumbadão O cara é da poupada e o rocha, deixa fumadão, eu tô to lean to fly, isso é bailão do bom, que elas não tem frescura e vai, jogando o bucdão CD, especial de Eletrofunk Eletrofunk A vida de SP, pega a visão de PH e PSP, pega a visão de frontal e SC, pega a visão de geral e as carriçara, pega a visão de dia de velho e geral fica trumbadão O cara é da poupada e o rocha, deixa fumadão, eu sou de olho e de um barco, deixa fumadão DJ Diogo Silva, Maicon Araújo, Ebeia, Goiás Joga pro alto, 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 bução fãm, 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 Boi Sanfão, Boi Sanfão, Boi Sanfão, Boi Sanfão, Boi Sanfão Joga pro alto, Boi Sanfão As mina da plataforma, o Pega a visão É o Leleto, né? O Pega a visão A mina de SP, o Pega a visão O Pega a visão